o salve rapaziada hoje vou estar mostrando para vocês anel 125 certo fazer um rolezinho com ela e fazer um motovlog mostrar para vocês aí beleza motinha muito boa completa anda bem rapaziada beleza fazer um motovlog aí para vocês para você estar vendo aí que vocês acham da moto daqui é um modelo de 2021 e 2022 rapaziada beleza vai acompanhando aí o vídeo aí mas aquele motovlog olha a frente da bicha parece um transforme linda frente hein tamo junto aí rapaziada só daí a nova yamaha neos 125 gostar para vocês modo zeradinha e dá um rolê com ela agora frente a disco freio bs certo aquilo louca frente do bagulho aí dá um rolezinho com ela ali para falar para vocês aí bem econômica família certo moto está bem nova fez mil agora primeira revisão dá um role com ela aí imagina para vocês ver moro fazer um top speed família Motinha fortinha, rapaziada Pro dia a dia E a amarra é amarra, bem confortável Certo? Uma esticadinha ali Da hora no painel dela Que ela tem o modo econômico, família Ela te mostra aqui, ó Se você tá andando econômico com ela Então Uma rua de paralepipo, família Uma motinha calma, hein? Você não sente nada Uma ali, dá um Uma esticadinha nela Freio combinado, família, bem top Como eu falei no começo do vídeo aí Né? Só a posição dela que não é muito confortável Que você fica muito mais alto Que o Que o guidão dela Mas a motinha é boa, rapaziada Vou mostrar a pista pra ver como que vai ser agora o rolê Se eu não me engano, rapaziada Essa moto aqui, ela faz 49 km Por litro, família Se eu não me engano Eu tenho uma Factor 125 E também é muito econômica a minha Acho que a minha faz 42 42, 45, também é muita economia Entendeu? E pra quem gosta aí de moto aí, ó Pra ir trampar Muito bom Muito boa aí Uma opção muito boa e econômica pra vocês E além do mais é 125 A moto Vou pegar a pista aqui pra ver se Dá pra nós dar uma esticadinha Vamos ver a estabilidade também da moto Aí, rapaziada Tá vendo? O modo econômico já desligou Só quando a gente acelera ela Que ele Aumenta Vamos ver Vambora Ó a força da moto, ó Deixar aqui o capacete por causa do vento E for gostando desses vídeos, família Já vai deixando um like, certo? O canal aí é pra... De passarinho Mas a gente também, né? Poder ajudar vocês aí Adquirir uma moto aí no dia a dia, né? Olha lá, o modo econômico acionou Tá vendo? Da hora Vamos acelerar a bicha, família Aí, ó Força pra ultrapassar Ela tem, hein, rapaziada? Ó Vamos ultrapassar o ônibus, ó Ó, oitentinha Brincando, hein? Atrás da fanzinha, ó 160 Olha lá, ó Uma tinha boa, rapaziada Só tenho medo de acelerar Nas curvas da estabilidade, né? É muito... Vou dar um top speed aqui agora, aqui, ó Nessa descidinha aqui Vamos ver se a gente pega essa... Encosta pelo menos na 160, ó Aí, ó 100 já tá, quase Poxa, o cara não vai acelerar, né? Vai embora, ó Aí, rapaziada 100 Não nega a voz não, hein, rapaziada Ó, 100 Eita 105 Bora nas curvas que dá medo aí, rapaziada Aí, ó Abre maria Muito boa, muito boa, rapaziada A motinha O cara da 160 Ficou meio bolado Tá vindo Como? É isso aí, né? Só vai até aqui Só, rapaziada Olha lá O cara passou como Olha lá Entrou no modo econômico já Isso aí, família Vambora Você vê o cara Eu tô com uma amiga aqui atrás, aqui Mandando junto comigo Tá aqui, ó No retrovisor Ele viu Trapassando ali Caramba, a motinha Não nega não O que dá medo É só as curvas, família Porque a posição dela É uma posição muito alta, mano Olha lá, ó Você acelera muito Brusca O modo econômico Ele some A hora ela vai pegar Descendo ali Vamos ver se a gente Dá pra dar uma esticada Olha, ó Aqui é uma subidinha Olha, na subidinha Oitentinha Olha E gostoso, hein, família De andar, hein Aí, tem um cara Outrapassando aqui Vai passar bolada Vambora, rapaziada O cara tá com uma Twister Aí, oitentinha Nós tá fácil Subiu o bom Oitentinha Agora nós vamos pegar Acelerando ali O cara vai pensar Que nós tá indo atrás dele Aí, vamos lá Top speed Vamos ver se dá É, o vento tá ao contrário Agora vai segurar um pouco Mas já tá sem, ó Aí, ó Vamos olhando, família Cento e pouquinho, ó O cara ficou com medo do radar Mas não tem mais radar aqui É isso aí, família Chegamos Motinha Confortável Você não sente nada Tá Vou levantar o capacete Aí, família Não veio pra subir o morro Ó Puxa Só me pedindo macho A motinha Ó Ó o grau Ah, eu falo uma 4,6 Família Família A motinha Surpreende, hein Gostoso, hein Dá pra ir até pra praia Com uma motinha dessa aqui, hein Tá vendo? A gente acelera muito É o modo econômico dela Ó, lá Aí, ó Aí, você segura o acelerador No modo econômico Fica travadinho certinho Ela tem marcador de combustível Certo? Painelzinho bonitinho É isso aí, rapaz É o modo econômico, ó Tem que ficar segurando É, o negócio é Cai pras motos automáticas, hein Tá maluco Que motinha gostosa, velho Ô, a cara de gamba Tá maluco Tchau Obrigado.